12 do ano de 2022, vem procurado em Recife. Porque nós vamos viver tempos difíceis, não se iludam. A vitória vai ser nossa, mas vai vir uma rebordosa pesada. Aqueles não jogam como nós jogamos, nós somos cidadãos de bem. Eles vão perturbar muito, o nosso exército já está se posicionando nas fronteiras e em outros locais, para que eles não venham nos atingir. Hoje eu fiquei muito feliz, o exército brasileiro já mandou prender um policial militar, na minha classe, porque aqui prendeu o povo e o general mandou prender ele, os cargantes dele. E em Brasília, vários fiscais foram expulsos pelo exército também porque queriam mexer com o povo. Então, essa área aqui é a área militar. Ninguém pode mexer na gente aqui. Nós estamos num movimento limpo, num movimento correto, a construção mundial de negros, no artigo 5º, certo? É mana do povo toda, todo o poder é mana do povo. Vem para o quartel do Corado, em Recife. O jogo internacional, ele está esperando o momento certo para que ninguém venha, querendo invadir o nosso país, com desculpa que está tendo que utilitar. Esse movimento me lembrou a primavera árabe. Um jovem, com apenas 16 anos, se suicidou, se tocou fogo no próprio corpo para poder chamar a atenção do absurdo que havia naqueles países, os ditadores. E vários países da África, no norte da África e da Arábia, a parte do continente arábico, vários países. Todos derrubaram os ditadores, ficaram na rua, sem defecar, ou defecando em situação difícil, urinando em situação complicada, sem água. Mas eles resistiram 18 dias, que o Egito derrubou o ditador, e a Líbia derrubou, e o Yei derrubou, e o Bahrein derrubou. Todos os países derrubaram os ditadores. E nós vamos derrubar! Parabéns para vocês! Que Deus abençoe vocês! Na Bíblia, em 1ª Samuel.